Levanta a mão aí quem mais estava ansioso para a estreia do remake de Pantanal. Eu, Juliana Ribeiro, sou bem suspeita pra falar, viu? Estou super ansiosa pra ver como a Alanis Gillen vai interpretar a icônica Juma Marruá. E por falar na artista, que tal conferirmos seis fatos e curiosidades sobre a nova protagonista da novela? Então, vem comigo! É, gente, a Alanis está mesmo arrasando nas chamadas da nova versão da novela Pantanal, não é mesmo? Mas todo esse talento não veio do nada. A atriz deu início à sua carreira como artista ainda na infância, com apenas três aninhos de idade. Ela participou de várias campanhas publicitárias de marcas conhecidíssimas no mercado e também modelou por anos. No entanto, aos 15, ela decidiu estudar teatro, dança e circo. E, depois disso, nunca mais parou. Tanto é que escolheu artes cênicas como curso de graduação. Vocês podem nem estar lembrados, mas em 2019, a Alanis estreou na telinha como Rita, a protagonista de Malhação Toda Forma de Amar. Começou mesmo com o pé direito, né? Além de ser a protagonista de uma novela super conhecida, ela também estreou na maior emissora do país, a TV Globo. Na época em que estava protagonizando Malhação, a Alanis se mudou sozinha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso porque ela queria estar mais próxima dos estúdios da TV Globo e facilitar o transporte, até pra ter uma rotina de trabalho mais tranquila, sabe? E por falar em Malhação, a Alanis é super amiga de uma estrela que também já fez parte do elenco da novela adolescente da Globo. Estou falando de Giovanna Grigio. As duas se conheceram quando ainda eram bem novinhas e até se consideram amigas irmãs. Além disso, elas fazem parte da mesma agência de talentos e são tão grudadinhas que tem até uma música da amizade. Muito fofas, né? A faixa em questão é Cadê Meu Carnaval, de Geraldo Azevedo. Então já sabem, terminando o vídeo, corram lá no YouTube para dar um play e conhecer essa música, caso ainda não conheçam. Desde a sua estreia em Malhação, quando começou a ganhar mais visibilidade na mídia, a Alanis se assumiu bissexual. Mas, em entrevistas, ela trouxe à tona o assunto orientação sexual e se declarou pansexual, por se relacionar com pessoas e não gostar das limitações de gênero pra manter relações com quem se conecta emocionalmente. Acho super importante nós termos figuras públicas falando sobre esse assunto, né? Ainda mais pra servir como exemplos pra outras pessoas. E por falar em ser um exemplo pros seus fãs, vocês sabiam que a Alanis Gillen é super engajada em causas que lutam em prol da natureza e dos animais? Em 2015, ela mudou por completo seus hábitos de consumo e parou de ingerir carne vermelha e vestir peças de origem animal. Vale lembrar que ela ainda não é vegana, mas tem se aproximado cada vez mais desse objetivo. Mas e aí? O que vocês acharam das curiosidades? Já sabiam de alguma dessas? E quem é que lembra da Alanis em Malhação? Bom, por hoje nós já vamos ficando por aqui, mas continue nos acompanhando no canal pra ficar por dentro das novidades. Um beijão e até a próxima!